E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Rodrigo Peixoto, bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é campeonato, campeonato paulista da NSL, 7 de setembro de 2019. Será que eu me dei bem? Antes de mais nada, se inscreva no canal, dê seu like, assista ao vídeo até o final e faça seu comentário. Bora lá! Então é isso aí pessoal, a pesagem foi feita agora. Estamos aqui no Guarujá, campeonato paulista da NSL, terceiro campeonato paulista. Eu vou em duas categorias, na categoria clássico até 79,300 e a categoria bodybuild até 80 quilos. Como vocês viram aí na pesagem, estamos agora nessa etapa. Agora daqui nós vamos ao local de competição para fazer a parte de pintura e todos os detalhes e depois eu vou entregar a parte da música, uma música para cada categoria. Então vai ser algo diferenciado, eu vou arriscar novas poses, vou colocar uma nova coreografia em jogo para tentar o título. É isso aí! Ajeito número número 71, Arro da Silva. Ajeito número 74, Alex Lima dos Santos, Academia Arcádia. Ajeito número 81, Felipe Carlos da Escoxaba Academia. Ajeito número 92, Vitor Vec da Silva da... Tim Laine Até o ano 97 Rodrigo Peixoto Barreto Tim Onde se eu chamar Onde eu sou a frente Os demais Ao ponto do palco 21 41 43 44 71 Os demais Ao ponto do palco Existe o 술 Minha nossa Minha nossa Minha nasze Minha nossa Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 De costas. De frente. Braços elevados, duplo bíceps. Mãos na cintura, expansão de dorsais. Torax, seu melhor lado. Torax, seu melhor lado. Vem. Se não, faz as mãos para trás, poste tríceps. De costas. Braços elevados, duplo bíceps. Vamos na cintura, expansão de dorsais. De frente. Vamos atrás da nuca. Pousa, duplo bíceps e puxas. Ok, com mais musculoso. Ok. 41. E veja a posição por 97. 43. E veja a posição por 92. 1. 1. 2. 3. E 8. 2. 3. 7. Torque-se do melhor lado. Calma das mãos para trás. Pose tríceps. De costas. Braços elevados. Duplo bíceps. Duplo bíceps. Vamos na cintura. Expansão e doçais. Volta para a lua. Hoje eu progresso e puxas. Ok. Ok. Tomás, o discurso. Ok DJ, 5 minutos depois de dar O que é o que é? Tchau, tchau. Número 89, número 41, número 97, 97 também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 Está na hora da noite. É o atleta de Roma do 97. Rodrigo fechou proッovar. O grande campeão da noite. O atleta de Roma do aeronave. O campeão é o Diogo Barreto, da Marleto Tic. Lembrando a todos os participantes da categoria, vocês estão participados para o Campeonato Brasileiro. Somente os três primeiros, com certeza. Somente os três primeiros, com certeza. Somente os três primeiros, com certeza. Bom, como tudo na vida, na vivência, tem aqui um momento certo para um amigo meu fazer um pedido de casamento. Então é meio tímido, sentiu os consejos para mim e eu já dei para ele. Eu quero dar os parabéns ao casal. Ele tá pedindo encasamento do próprio palco. Ao senhor de Silva, miúda e muito cifrão, você aceita a casa comigo? Sou mental. Categoria culturismo sênior, até 90 quilos. Número 132, Eric Strada. Perpilados, lado esquerdo. De costas. Perpilados, lado direito. De frente. Braços elevados, duplo bíceps. Mãos na cintura em posição de dosais. Tórax, seu melhor. Tórax, seu melhor. Bíceps. Mãos na cintura em posição de dosais. De frente. Pulse do vasco. Pulse do vasco. Ok. Sua pose clássica preferida. Ok. Armes. DJ, um minuto de posição. Não. Faça o passengers. Não. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau.